Finland, vão se aproximando do vencedor, firme na ponta, Landlover, 2 e 3 e 4, corpo de vantagem, Schoemme, avança por fora, passa para a segunda, cruza uma faixa final. Primeiro Landlover, segundo Schoemme, depois Finland e os demais, vamos aguardar o placar. Vitória firme do ganho de favorito, Landlover, número 9, que derrota...